Na sua tela, 86, 41 minutos no segundo tempo, tudo indefinido até agora, mas desce o Fluminense Cano, balãozinho, na tentativa do Ione Gonzalez, Kennedy, Cano, gol do Tricolor! De um time que não tem medo de atacar, de um time que tem sorte, que tem competência, que tem germã, Cano, artilheiro do Brasil! Com o pé direito, escreve uma história, lindíssima, com a camisa do Fluminense! Fluminense! Vira, que vira, que vira, que virou o Fluminense do Vera Rio!